Olá meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e nesse vídeo, atenção, atenção, décimo terceiro do Bolsa Família nesse estado, vou falar para você qual estado que já vai, né, que o governo estadual já está preparando para fazer a sua liberação, região que fica no Nordeste, também atenção, mais um estado, a Justiça está obrigando o governo liberar duas parcelas do auxílio emergencial nesse estado, então são regiões que nesse vídeo eu vou tirar, vou explicar para você, trazer informações e também tirar algumas dúvidas, inclusive muita gente está questionando sobre o Bolsa Família em todo o Brasil, por que que as pessoas voltaram a receber o Bolsa Família e por que tanto desconto? Está tendo algum motivo? O Ministério da Cidadania, o governo em nota respondeu alguma coisa? Gente, é o seguinte, a primeira notícia boa nesse vídeo é sobre o décimo terceiro salário, né, o décimo terceiro que é o abono natalino, décimo terceiro que é o abono natalino só para quem ganha a Bolsa Família, aonde isso, Alex, em todo o Brasil? Não, lamentavelmente não, apenas no estado de Pernambuco, atenção, você que mora no estado de Pernambuco tem o programa nota fiscal solidária, que funciona sempre durante todo o ano e vai até o dia 31 de janeiro, pois é, o governador na expectativa geralmente libera os valores em fevereiro, dia primeiro de fevereiro e aí segue fevereiro, março e abril e aí esse programa que é o décimo terceiro do Bolsa Família estadual no estado de Pernambuco, é um programa criado pelo governador Paulo Câmara e coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude. Inclusive, essa iniciativa concede anualmente uma parcela extra a esses beneficiários do Bolsa Família apenas no estado de Pernambuco, tá? Atualmente, mais de um milhão de famílias estão aguardando para receber esse abono natalino. Lembro que quem tem direito são todos os beneficiários cadastrados no programa e que esteja há pelo menos cinco meses ininterruptos ou alternados. Geralmente o valor que é liberado fica em torno de R$ 150,00 o décimo terceiro abono natalino para quem mora aí no estado de Pernambuco, tá? Quem ganha menos de R$ 150,00 tem direito se receber esses R$ 150,00 do abono, exclusivamente do abono. Quem ganha mais de R$ 150,00 no Bolsa Família, não. Nesse caso, recebe apenas até R$ 150,00 de abono natalino, tá? Então a expectativa é muito grande e aí a informação da Secretaria de Finanças é que a qualquer momento será divulgado a previsão para o dia 1º de fevereiro, depois março e abril, os pagamentos do abono natalino para você que mora no estado de Pernambuco. Estamos na expectativa. Atenção você que mora no estado de Pernambuco, vem aí o décimo terceiro, hein? Lembre que o programa Nota Fiscal Solidária encerra agora no dia 31 de janeiro. Hoje, uma quarta-feira, dia 20 de janeiro, portanto estamos na contagem regressiva para a confirmação e o anúncio oficial por parte do governo federal. Inclusive, para você ter uma ideia, esse aqui é o site lá do estado do governo de Pernambuco. Esse aqui que você está vendo, tá? Governo do estado de Pernambuco, Secretaria de Desenvolvimento Social Criança e Juventude, enfim, isso aqui ele fala justamente sobre como funciona o abono natalino décimo terceiro. Tem várias perguntas aqui, quem recebe abaixo de R$ 150,00? Como funciona? De quanto será o auxílio? Enfim, como participar? Tem várias... Inclusive, tem uma parte aqui que quando você clica, ele vai e leva você para essa aba aqui, lado direito, 10 terceiro do Bolsa Família. E aqui ele diz, consulte aqui quanto vai receber no 10 terceiro do Bolsa Família de Pernambuco. Quando você clica, ele vai para essa ala aqui, tá? Programa de transferência de renda familiar, consulta de saldo, e aí diz o NIS, data de nascimento, digital código da imagem acima, enfim, e aí manda consultar. Bem, se já está atualizado isso aqui, aí acaba você que mora no estado de Pernambuco fazer essa conferência. Caso contrário, se não sair nada nesse momento, então, é aguardar a atualização e a liberação e a confirmação do anúncio por parte do governo estadual de Pernambuco. A expectativa é muito grande que seja anunciado dessa, para a próxima semana, é o abono natalino, e aí a gente está aguardando a decisão do governo do estado de Pernambuco. Primeira informação. Segunda informação nesse vídeo fala sobre, atenção, você que mora no estado do Amazonas. A Defensoria Pública da União está cobrando ao governo federal a liberação de duas novas parcelas do auxílio emergencial referente a R$ 300,00 e R$ 600,00 para as mães solteiras. Porque isso, a gente está acompanhando o que está acontecendo no Amazonas, principalmente em Manaus, com essa falta de oxigênio e os números alarmantes de casos de Covid-19. Então, a Defensoria Pública da União está cobrando que o governo federal pague mais duas parcelas do auxílio, independente se o governo federal possa querer prorrogar ou não, seriam duas parcelas extras. Já é certo, Alex? Não. Não é oficial a liberação. Agora, é oficial a exigência, o pedido. A justiça está pedindo, está obrigando o governo federal liberar essas duas parcelas. Estamos aguardando se a justiça vai ganhar essa causa. Então, seriam mais duas parcelas para quem recebe auxílio emergencial no estado do Amazonas, justamente devido a esses números alarmantes. Então, a gente está aguardando a confirmação e, lógico, nas próximas horas, talvez nos próximos dias, vamos saber se a justiça vai ganhar essa causa ou não. Gente, por final, o número de reclamações sobre descontos do Bolsa Família. O que eu recebi de reclamações falando sobre o que está acontecendo com o Bolsa Família, porque depois do auxílio emergencial em dezembro, quando acabou, o auxílio em dezembro, desde o dia 18 de janeiro, está sendo pago aí o Bolsa Família. Começou na segunda-feira com o final do NIS 1 e aí NIS 2 foi ontem, hoje dia 20, NIS 3. Mas muita reclamação porque está tendo descontos. As pessoas voltaram a receber aquela mixaria antes da pandemia, no mês de abril. Pessoas que vinham recebendo 150, 300, 49, 89. A maioria dessas pessoas que está recebendo agora, só o Bolsa Família, está reclamando porque está tendo valores menores. Ou seja, pessoas que vinham recebendo, por exemplo, 150, caiu aí para 110, 120. Outras que vinham recebendo 89, caiu para 60, 65. Pessoas que recebiam mais de 300 reais, caíram para 250. Ou seja, descontos de 20, de 40, de 60 reais. E aí a imprensa, lógico, procurou o Ministério da Cidadania, mas lamentavelmente, até o momento, nada foi anunciado falando sobre esses descontos. Bem, analistas dizem que esses valores que estão sendo descontados é de acordo com cálculos. Cálculos que, difícil até de entender, porém, são cálculos do governo devido a número de membros. São cálculos bem delicados. É meio até complicado de querer explicar você. Mas o que se sabe são esses cálculos que são feitos de acordo com o número de membros. E aí, muitas, não todos, mas muita gente está tendo descontos de 30 reais, de 20 reais, de 40 reais. E aí, nada oficial foi anunciado, nenhuma mensagem no extrato foi divulgada. Enfim, o que se sabe é que são descontos através desses cálculos dos beneficiários do Bolsa Família. Nesse momento difícil, ter desconto é muito triste, tá? Gente, para encerrar aqui o vídeo, é que na última segunda-feira saiu no Diário Oficial, segunda-feira, dia 18 de janeiro, de que o governo, através do Ministério da Cidadania, deu mais três meses para estar proibindo suspender ou fazer a revisão dos cadastros. Então, quem geralmente faz a sua atualização a cada dois anos do Bolsa Família, o governo deu mais três meses, né? Mais três meses, está suspenso, não vai ter cancelamento, não vai ter bloqueio. E aí, é um prazo devido a essa pandemia. Ou seja, para evitar aí o acúmulo de pessoas, enfim, que pessoas se aglomerem. Então, são 90 dias, começou no dia 18 de janeiro e, portanto, vai 18 de fevereiro, 18 de março, 18 de abril. Portanto, até abril não pode ter suspensão, bloqueio, corte do Bolsa Família. Isso referente à atualização de cadastro, atualização de cadastro. Então, quem estava com o seu cadastro a se vencer, o próximo, enfim, essa nota saiu no Diário Oficial. Inclusive, falei isso em vídeos anteriores, isso aconteceu na última segunda-feira, portanto, tem três meses que está proibido suspender, bloquear, enfim, o Bolsa Família. São mais três meses que você tem para fazer a sua atualização. Até três meses não pode haver suspensão, tá? Lógico. Se você tem alguma dúvida, você liga para o 0800, 0800, você liga para o Bolsa Família, 0800-726-0207. 0800-726-0207 é o telefone do Bolsa Família, tá bom? Muito bem, compartilhe esse vídeo, tá? Não esquece de dar um joinha, dar um like aqui, é importante você fazer isso. Se você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, dessa moralzinha aqui, é para você se inscrever. Tá vendo aqui o nome inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fiz isso? Estou confiando em você, viu? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal Campeão. Gente, eu estou lá no Instagram, lá no blog, Blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer, vai lá no Instagram, Blog Alex Silva. Compartilhe esse vídeo, compartilhe no seu grupo do WhatsApp, Facebook. É importante que mais pessoas possam ser alcançadas com essas informações. Parabéns aí, Amazonas. Vamos torcer que dê certo, mais duas parcelas que a Justiça está obrigando o governo a pagar. Essas pessoas que realmente precisam. Estamos na expectativa de que seja anunciada a qualquer momento sobre o 10º Terceiro, o abono natalino no estado de Pernambuco. E falei nesse vídeo sobre esses descontos alarmantes. Lamentavelmente, não há especificamente uma resposta oficial. Mas se fala que esses cálculos é que são responsáveis por esses descontos. Eu vou deixar o link do estado de Pernambuco falando sobre isso. Se você tiver interesse, vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, no final desse vídeo. No topo dos comentários é o link, o site lá do estado de Pernambuco. Você que quer mais informações a respeito do 10º Terceiro, o abono natalino, que está previsto para começar agora em fevereiro. Estamos aguardando o anúncio oficial por parte do governador lá do estado de Pernambuco. A informação aqui é de primeira. E o principal, verdadeira, doa quem doer. A gente traz a notícia até você todo dia, o dia todo, para a sua reflexão, para a sua informação. Um verdadeiro resumo do que está acontecendo. E você, lógico, tira as suas próprias conclusões. Estou no Instagram, lá no blog. Abraço forte. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.